E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de... é gente, de liga no canal, liga do ginásio né gente E hoje eu vou estar trazendo a atualização nova com novo código, novos códigos aí pra vocês Código com muita coisa incrível e a atualização nova também vem novo ginásio, mais novo minigame aí Então essa atualização nova vem muitas coisas incríveis, vamos deixar o like, vamos compartilhar Chega logo a 80k inscritos gente, falta pouco, falta pouco Então eu estou, como vocês sabem, eu preciso fazer muito dinheiro aí E aí esse ginásio novo que veio foi o ginásio Prisonji Então agora eu tenho que passar por ginásio pirata, depois ginásio escondido, depois Prisonji Tá vendo? Ginásio de gravidade eu já estou, agora só volto passar do ginásio pirata, ginásio escondido e Prisonji Então essa atualização nova que eu vou falar agora, tudo pra vocês sobre essa atualização nova A partir de agora com o novo, como eu falei, com o novo minigame né Então o novo ginásio da prisão, trabalhe seu caminho até o novo ginásio de prisão Colocou todos os três novos power ups, este mundo vem com novas missões e um lindo pátio sem perigo algum Novo minijogo de sissifo no ginásio 4 Então adicionamos, que ele diz assim ó, num, você clica aqui em ginásio, tá vendo ó, ginásio 1, ginásio 2, ginásio 3, ginásio 4 Tá vendo? Ó, o ginásio dourado Então, esse novo minijogo, onde o objetivo é empurrar uma pedra gigantesca para todos os caminhos até diferentes E encostar o jogador e receberá, ó, tipo assim ó, vou explicar pra vocês melhor Esse novo minijogo de sissifo, é gente ó Esse novo minijogo de sissifo, deixa eu ver, competição brilhante aqui ó Deixa eu ver aqui, competição brilhante, sala 2, está começando Esse minijogo aqui, ele de sissifo, é, onde o objetivo é simplesmente gente ó O objetivo é simplesmente fácil Eu vou explicar por que é fácil Porque você precisa só empurrar É, ó, o jogador receberá diferentes É, recompensa por empurrá-los diferentes E encostar de tamanhos diferentes É, então é isso, você tem que fazer isso É, o objetivo é empurrar uma pedra gigantesca para todo o caminho Por todo o caminho Até diferentes encostas O jogador receberá diferentes recompensas por empurrá-la Por diferença encostas de tamanho diferente Ginásio mais fácil Devido a adição de novo ginásio Fomos em frente e aumentamos severamente a quantidade de músculos resistências E ganhos em todos os ginásios anteriores Isso deve permitir que o usuário alcance o novo ginásio Novo pacote É, agora tem um novo pacote aí pra vocês também Sim gente, o pacote atual foi substituído por um pacote, um novo pacote E o novo ginásio de prisão também recebeu um novo pacote Então, vamos fazer o seguinte É, aqui diz que há 14 minutos Rank push, tá vendo? Rank aqui foi adicionado aqui Em 3 minutos começa Então, quer dizer que agora eu não posso Vamos clicar aqui rapidamente 300k para conseguir costume Então, vamos voltar para o ginásio Vamos para o ginásio que eu estou O ginásio de gravidade E agora eu vou estar trazendo um novo código Esse novo código que saiu É, gilig É, atualização 9 Eu vou trazer esse novo código Mas todos os códigos aí pra vocês Beleza? Todos os códigos funcionando perfeitamente Já cliquei em codes E vamos usar esse novo código aí Vamos ver o que a gente vai ganhar O código é fácil de usar É só você colocar prison bold Prison bold Ó, tá vendo? Você ganha um super picles Super picles Você ganha um super picles aí Picles Ele é muito bom Obviamente, gente Que eu preciso fazer essas missões aqui Ó, de missões Que eu preciso fazer Muitas missões É, conseguir ganhar nas competições Logicamente que desse jeito Eu não vou conseguir ganhar nessa competição, né? Porque essa competição Precisa, requer mais força Requer mais coisas incríveis Por exemplo Como eu disse pra vocês Vocês tem que fazer muitas coisas sensacionais E mais força Tipo, baú Bisp, trisp E outros Jeitos aí Tá vendo? A, B, S É, voltar É Tríceps aí Aqui, ó É, braço direito Então vocês precisam sempre Tá fazendo o necessário Então Usou o código Esse código aqui, ó Esse código aqui Vou sair aqui Marcos de Drummond Clicou em codes Vamos agora Colocar o código aí pra vocês Prison bold Prison bold é um novo código Do lançamento Atualização 9 Com novo minigame E um novo ginásio Muita coisa incrível Beleza? Vamos lá pra todos os códigos A partir de agora Competição de dragão Essa competição Eu preciso estar fazendo Como eu falei E logicamente Sempre usando O É Cadê? Ah tá É aqui gente Eu acho que dá tempo, né? Acho que dá tempo Eu ir rapidão Olha lá A galerinha já tá aqui Acho que não dá 8 7 6 5 Deu E eu vou perder Porque eu tô Muito fraco Ele tá com 716 quadrado Eu tô com 43 E 377 quadrado Como eu falei Eu farmo em vários outros jogos Não só nesse Por isso que eu sou Completamente forte Neste jogo Então o campeão da supernova Vai perder Faz sim Faz sim Porque não vai nem conseguir Me abrir Depois aqui Então vamos colocar os códigos A partir de agora Pra você Beleza? Simplesmente É Tem como você agora Adicionar Aos usuários Da sorte O novo código Como eu falei pra vocês É o Battle Poción Para 5 Mega Poções grátis Plano da próxima semana Novo ginável Novo minigame E servidores privado Então A próxima semana Já diz tudo Aqui como eu disse pra vocês Eu tenho que estar Sempre fazendo Com o Dau Aqui Só fiz 43 de 50 Onde eu faço As missões Eu poderia Simplesmente Clicar aqui Trícipes Ganhar competição Que eu não preciso Agora Ganhar competição Use power É muito difícil Isso aqui Semanal Bezerros Qualquer músculo Abs Abs E baú É Eu vou fazer Esse Enquanto Tá vendo Porque qualquer músculo Bezerros Abs Baú Tipo Abs Vamos lá Cadê o Abs Abs E enquanto isso Fazendo essas missões Como eu falei Isso ajudaria Bastante E sempre usar Autoclique Na gente Sempre usar Autoclique Pra estar conseguindo Muitas coisas incríveis No jogo Beleza Voltar Baú 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 Aí aqui Fazendo esse Desenho De 50 bilhões E fazendo essas missões Isso ajuda demais Então vamos lá Mais códigos Enquanto não aparece o evento Batele porção Já colocaram Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês O código é Summer Vibes Summer Vibes Colocou Summer Letra maior Na letra S E na letra V De Vibes Beleza Mais um código Só precisa de dinheiro Pra mudar de ginásio Gente Tô muito próximo Mais um código Aí pra vocês Hide Food Hide Food Mais um código Que está funcionando Perfeitamente Sempre eu cliquei Enviar Pra vocês Terem noção Que o código Tá funcionando Perfeitamente Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês Pirate Bug Fix Pirate Bug Fix Vou estar dizendo Pra vocês O que serve Esse código Esse código Aí duas vezes Mais cachê Fruit Né Fruit Pirate É Dois Tony Fruit Fruit Pirate Ó gente Era pra mim Tá usando Todas essas Essas poções Mas como eu disse É de Exatamente É de dinheiro A porção De dinheiro É essa aqui Que eu vou estar usando Né Fruit Pirate Coloca Divine Muscle Beleza Então eu tenho que usar Só o código De É De dinheiro Porque dá Dando dinheiro Isso ajuda demais Divine Muscle Mais um código Aí pra vocês Coloca aí Update 2 Um Angel Poção Poção de Angel Que é esse aqui Que eu não Usei Tá menor Coloca Você vai ganhar Três giro De Áureas Premium E 2.5 M Favis Mais um código Pra vocês O código É Foulon Geelig RBLX Então Esses são os códigos Vamos deixar o like Compartilhar Escrever O canal Ativar o sininho Quanto eles Vou fazendo Essas missões Pra estar pulando De mundo E ganhando dinheiro Né Porque Recompensas De competições Aí Falta muito Nem Condal Aqui Também Falta muito E é isso Valeu